O dia 30 de abril Deu bom hoje Hoje o pau quebrou e ninguém viu Como é que tá o Ó, velho, escorredor Aquela galera aí que É difícil de acreditar Hoje o negócio ficou bonito Eu acho que vai sobrar peixe ainda Não vai dar pra botar tudo no porão hoje não Deu bom hoje Tá registrado Já tentei mas não consigo Entender Toda vez que eu te encontro E dos pés fora do chão Ali dois parceiros ali no canto Maguinho, Jadinho Só desses garotos grausos aqui Ó Aqui Calma aí, tamo junto Até a próxima Galera, botão pra quebrar hoje Como é que tá o corredor É selfie Aê baiano Botão pra quebrar o botão hoje Olha lá Como é que tá lá Você tem que ver como é que tá o outro lado Detininho Ele representando a barata Detininho Imagina Ai meu Deus Que tão buela Daqui a pouco vão filmar lá na frente Lá que o peixe quebrou Rapaziada Hoje o pau quebrou de novo Dominado aí, dominou o convécio todo Lá embaixo Tá Tá Lotadinho Pô, eu tô bem fechendo A gente fica não igual Será que alguém explica a nossa verração? Um caos indefinido Vai tomar pração Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caos indefinido Nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente em casa ou namorar A gente fica não igual O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente em casa ou namorar Ou namorar